Uma equipe da Polícia Rodoviária Estadual, composta por policiais de Jacarezinho, conseguindo interceptar na PR-092 em Andirá, divisa com Palmital, São Paulo, um Toyota Corolla com placas de Cândido Mota, São Paulo, onde estava uma quadrilha de roubo a fazendas e caixas eletrônicos. A abordagem só aconteceu no estado de São Paulo após acompanhamento tático depois que o carro não obedeceu a ordem de parada no quilômetro 391 da rodovia paranaense em Andirá. A equipe com o Sargento Calvila, Sargento Biagini, Soldado Possetti, Soldado Luiz e Soldado Flávio Henrique conseguiu apreender armas e prender um dos acusados. De acordo com o boletim de ocorrência, após não obedecer a ordem de abordagem, o carro seguiu em fuga sentindo ao estado de São Paulo, onde foi abordado no quilômetro 4 após bater contra uma placa de sinalização. Os bandidos ainda fugiram para um matagal próximo do local. A ocorrência teve início por volta das 15 horas dessa última terça-feira, dia 22. Dentro do carro, depois da batida contra a placa, os militares encontraram uma arma calibre 44, uma arma calibre 36 e várias munições, duas delas de calibre 44, uma de calibre 380 e também uma de calibre 36. Nas buscas pelo local da fuga, os policiais encontraram Lucas Cunha de Araújo, que foi abordado e recebeu voz de prisão. No local onde ele estava, foi localizado ainda, de acordo com a PRE, uma sacola plástica amarela com 30 munições calibre 12 intactas. No carro, os policiais encontraram ainda três mochilas, com duas esmerilhadeiras e um martelete profissional, 18 discos de corte e cinco brocas. Ainda estavam no carro uma carteira de trabalho de um dos suspeitos e um cartão bancário do jovem preso. O carro, os objetos, armas, munições e o suspeito foram encaminhados para a delegacia de Andirá. No local da prisão, o jovem teria contado que o grupo agia com roubo de fazendas, sítios e caixas eletrônicos. Há ainda a informação de que a dupla que conseguiu fugir estava com uma pistola calibre 380 e uma espingarda calibre 12, as duas roubadas de uma fazenda recentemente. As informações são do Givago França do portal JNN.